. 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 A luz da 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 E esse tipo de lavanderia, a ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E o lugar... E o lugar... Aí vai ver. O que eu desejo poder soñar? O que eu foro é grande? Se enviou a vida moral. Veni Maurício, mira. Maravilha, Maurício, veni Este filho está perguntando Muito bem, muito bem Vamos ver o que ele põe Não se preocupe Está vando, meu irmão Como que eu tenho ouvido Rádio Este filho está falando É que o senhor E o carcó suger Por que ele põe 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 E Hector... Banda... Rádio Calec... ... 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 Mas de dança a mulher. Vai a cúchini do guitarra e feina a má. Más de dança a mulher. Vamos ao fiel. Maurício, como é essa cantê? Como é que é que é meu? E eleve o chão? Module uma espécie. Vamos ao fiel. O que é que vem o som? O que vem o som? A lucha este mundo, a los que vem O que vem o som? Que vem o som? O 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 que vem o som? A CIDADE NO BRASIL Música Música Por todos os lados, pegando disparos Que perramo é louco, cansa o suelo Já me reclamou a paredes 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Com certeza é o que é a miha atenção, Eu não conto em ser tão trancheio diem, O porco de almo e a dorada, Estou matando, vai aceitarse As colustivas cuidadas, Um clássicoяли no post 28, O porco de almo e a dorada no parece hoje, Ingelose acondar a luz O chão de tiro em rango e matar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir.